Qual o nome disso? Frandalanques. Só letra. Frandalanques. Mais alguma coisa, Luciana Ruca? Angélica? Pintinha já tem, né? Só que é nada no queixo. É verdade. Frandalanques. Frandalanques é o nome de um soldadinho. Não é frandão, não. Não é frandalanques. Isso. Frandalan... Cara, sei lá, cara. O nome de alguma coisa. Frandalanques? Tá, o nome de alguma coisa é. Mas será que é um planeta? Será que é uma pessoa? Ou não sei se ele se é uma mulher, um homem, um carro, um bicho? Não, não. Eu acho que possa ser. Uma cidade? Pode ser. Pode ser uma cidade. Você, então, seria uma frandalanquense? Como isso? Sei lá. Frandalanquesense. Vamos lá. Frandalanques. Seres da ordem dos mestres controladores físicos. Seres da ordem dos mestres controladores físicos que funcionaram, funcionam como referência para toda a forma de energia dos universos. Ou seja... A forma de força e energia dos universos. Ou seja, isso aí sim seria uma hierarquia, é isso? É. Alguma... É como se fosse um eletricista celestial. É o cara que trabalha com força e energia dos universos. É agora que eu saio. Ele é como se fosse um engenheiro elétrico. E por que você não fala engenheiro elétrico de uma antiavona, sei lá? Eu sou um mestre controlador físico. Não é? É só para a gente poder entender. Deus! Agora, agora você sabe. Esse você sabe. O que que é satânia? Satânia! Satânia! É do capeta! Ah, é do diabo! Satânia! Uh! Satânia! Satânia! Essa é a palavra que nenhum, ó. Evangelho que tivermos aqui, pelo amor de Deus, tá? Não, esquece essa palavra. Você não ouviu satânia não, hein? Então vamos dizer que depois... Mas você fala satânia. É, mas é satânia. Satânia! Um pokémon raro! Satânia! Satânia é o nome do nosso sistema solar? Não! Bate na trave! Ai! É como se fosse o sol, mas não é o sol. É um sistema... O que que o sol é? Uma estrela. Então é um sistema... Estelar? Exatamente. Ah, mas tá tudo em casa! Solar, estelar, tudo junto. Satânia é o nosso sistema estelar. Vamos botar aqui, ó. Sistema estelar administrativo de aproximadamente mil planetas habitados do qual Urântia pertence. Um dos 10 mil sistemas existentes em Nébadon... O que que é Nébadon? Ah, Nébadon deve ser um lugar. É um lugar. Então... Deixa quieto, que Nébadon não tá na lista. Um dos 10 mil sistemas estelares existentes em Nébadon, sendo que Jeruzém é a capital, é a esfera-séria de Satânia. Eu conheço Jerusalém. E sabe quem era o... O presidente geral, o controlador de Satânia? Ah, ah, pelo nome querido. Deve ser Lúcifer. Era Lúcifer. Ah, 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 uma coisa eu sei que acertar, né? Eu fui no show de quê? Satânia? Então a gente entende... A gente entende que às vezes as pessoas fazem confusão, chamam de Lúcifer, de Satân, e Satânia é Lúcifer e Lúcifer é Beuzebú. Mas Satânia existe? Satânia existe, mas não é Lúcifer. Não. Satânia, Satânia ou só Satânia? Existe Satânia, existe Lúcifer, existe Beuzebú. Meu Deus. Todos separados, mas não é... Nem a pessoa não, não é Lúcifer que eu tô boiando, nem o Diabo. Ah, é tipo uma hierarquia de anjos. Seria avanço, 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 avanço... Se eu não me engano, Satân era da mesma classe de Lúcifer, só que Lúcifer, ele era o patrão. E Satânia era o braço direito de Lúcifer. Sim, é isso que eu tô falando, é igual uma hierarquia de anjos. Isso se chama o lanche de anjos primários, os dois eram o lanche de anjos primários, só que Satânia era o coordenador geral de Satânia, Lúcifer era o coordenador de Satânia, e Satânia era o braço direito dele. Entendi. E Beuzebú era um intermediário que vivia aqui na Terra e que queria participar do baco da Reolião. Pula, pula pra outra, vai. Essa também é boa, vamos lá. O que que é um onamonalonton? Opa, isso aí com certeza é um dos médicos, assim como existe pediatra, oftalmologista... Tá rindo de quê? Não é? Não. Mas lá não tem médicos? Tem. Qual o nome disso? Oka? Onamonalonton. Onamonalonton. Ó, pelo nome, se não for um médico, né, gente... Ah, cada nome que eu vou te contar. Ah, imagine pra mim. Onamonalonton. Onamonalonton. Ah, deve ser o nome de um planeta. Não. Então sei. Pessoal, você é um onamonalonton... Tonto. Onamonalon... Tonto. Tonense. Onamonalon... Onamonalon tonense. Onamonalon tonto. Você é um tonto. Aí você morre, né? Aí você chega lá no primeiro mundo de Moronça. Você vem de onde? Ah, eu sou orontiano. É, legal. Vem pra lá. Você vem de onde? Ah, eu sou panoptiano. Ei, vem pra cá. Você vem de onde? Ah, eu vi. Eu sou um onamonalontonense. Que diacho é isso? Você fica no desafio lá. Espera, depois te atendo. Que porra, não mudam. Onamonalonon tonense. Ah, então você tá querendo dizer o quê? Que os médicos já recebem a gente assim? Você é de onde? Ah, eu sou de Niterói. Ah, você é de onde? Sou de São Gonçalves. Nada contra a Gonçalves. Falou uma nada a Gonçalves. Do Catarina. O Papa Moeaba. Do Jardim Catarina. Não, eu sou não. É assim. Não, corta aí. Eu sei que o amor de Deus. O Namornavonton é um dos 24 anciões. Anciãs. Meu Deus, você não entende um. Você quer que eu bote um dos 24? Tá conversando sobre isso esses dias? Me diz o nome de um dos 24 anciões que eu te falei. Caraca, vamos lá. Mente tem que ir pra Bíblia. Um dos 24 anciãos. Anciões. Você não fala de um deles? Tá vendo o arrecado aqui? Quem são os 24 anciões? Ah, você não. A gente deve fazer ideia. Tá. Não. Fala do que eu falei com você. Eu queria pra de mais um. Esse é o Anamonavonton. Puts, meu. Ah, sim, sim. Deve ser o que foi transvadado, Elias. Também. Ah, também. Também? Eu não aqui. Também. Tá vendo? Eu já falei dois. Isso. Ah, então pronto. Além de... Agora eu só sei três. Agora eu não penso outro. Por que que o Anamonavonton se tornou um 22, 24 anciões? Olha, isso não tá aí, não. Tá. Olha lá. Não. O líder... Não, tô falando que isso aí não parou com o que ele significa, não. Mas é que ali, eu acho que, ó. Vamos lá, tá aqui, ó. Ah, tá. Ó, o líder e o distribuidor espiritual da raça vermelha que ensinou que o grande espírito, 65 mil anos atrás, que ensinou sobre o grande espírito, 65 mil anos atrás, nas florestas de Secoias, na Califórnia. Traduzindo, era um índio. Era um índio. Tá vendo? Tá vendo? Pele vermelha, índio. Falou sobre o espírito, é índio.